A moral, por exemplo, de Moisés, dos 10 mandamentos, era uma moral de 5 mil anos, 4 mil anos e pouco atrás, quase 5 mil anos atrás. Era um tempo de primitivismo absoluto. Mas ainda assim você encontra nas leis de Moisés direitos humanos, você encontra a proteção do pobre. Preparamos para você um ebook com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este ebook pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. As questões aí, parte do pessoal que está assistindo agora deve estar pensando essa diferença entre ética e moral, né? E que se isso de tudo pode, é uma coisa que comporta... Não é tudo pode, porque tem a ética. Então, essa é a minha dúvida. A ética me dá uma limitação que é não faça nada contra o significado da sua vida. É isso que eu queria entender, essa diferença entre ética e moral. E eu entendi bem quando você fala que os tempos vão mudando a moral. Mas muitas igrejas, talvez a maioria, se baseia naquela moral que foi colocada fixa, primitiva, de Moisés, cuja moral foi infinitamente melhorada por quase todas as outras constituições ou decálogos de lá para cá. Então, hoje, como seria a gente seguir a ética e não a moral? Como a gente... Jesus ensinou a ética e não ensinou nenhuma moral. Por exemplo, pela moral... Pecado, né? Porque a gente cai no pecado, né? O que é pecado, então? O pecado é tudo aquilo que me adoece. É tudo aquilo que eu faço contra a minha própria natureza e contra a minha própria integridade mental, espiritual, psicológica, física. É pecado. O não pecar é cada vez mais o tratar bem de si mesmo. Embora haja uma dimensão do pecado que caia num âmbito de inevitabilidade dentro de mim, até que eu vá crescendo, crescendo, crescendo. E eu nunca na Terra, no espaço-tempo, vou atingir esse nível de não pecaminosidade, porque eu não peco só quando eu faço. Eu peco quando eu penso, eu peco quando eu sinto, eu peco quando eu imagino, eu peco quando eu elocubro maldades, quando eu desejo perversidades, mesmo que eu me vista de santo. Então, a diferença é que eu posso evoluir, eticamente falando, independentemente de moral, eu posso ser um ser ético que caminha cada vez mais para a auto-educação mental, espiritual e psicológica, de modo que tenha havido um tempo na minha vida em que eu não conseguia perdoar nada nem ninguém. E depois de ter crescido e evoluído na consciência do significado ético, do Evangelho, e do significado do fato de que a ética é a minha única e real preservação do ser, é o meu balizamento de saúde em todos os níveis da minha existência, e se eu não sou suicida e tenho vontade de crescer, melhorar e viver saudável até partir desta dimensão, é na ética que eu vou andar. Agora... A ética é não matar, não... E não desejar a morte. Não desejar a morte. Não é só não dizer que eu odeio e praticar algo odioso, é aprender a não odiar. E aí tem gente que diz, não, isso é impossível de fazer. Como é que eu vou aprender a não odiar? Você aprende. Você aprende. Você cresce para um nível no qual você desodeia para sempre. Você pode ter tristezas circunstanciais. Puxa vida, esse cara não precisava ter feito isso. Não precisava ter me olhado desse modo e ter me maltratado dessa forma. Agora, isso é uma doença dele. Eu não vou assimilar a doença dele para mim. Porque se eu odiar, eu ficarei doente da doença dele. Eu vou me contagiar com o mal dele. Então, o elemento de maior inoculação, a maior vacina contra a maldade do outro contra mim, é eu carregar a capacidade do perdão no meu coração. E perdoar não é uma escolha romântica. Porque frequentemente você é tão maltratado que você fica destituído de toda a capacidade de romantismo relacional com relação a quem te fez mal. Você não deseja o mal dele, nem isso, nem aquilo, mas também não quer proximidade, não quer amizade, não quer intimidade. É um direito teu. Você aprendeu que aquela pessoa não olha para você de um jeito saudável. Mas você mesmo não vai ficar fazendo assimilações da perversidade com a qual você foi tratado, devolvendo ao outro. Foi por isso que Jesus ensinou que o princípio da saúde humana principal é querer ao outro, desejar ao outro aquilo que eu gostaria que ele, na maior sanidade dele, praticasse a mim. Então, eu pratico para com você, a priori, independentemente de você, o que eu quero que você me devolva. se você conseguir me trazer uma devolução à altura do que eu te dou, bom para você, que vai se tornar um ser humano cada dia melhor. Se você não conseguir, eu não estou perdendo nada, só quem perdeu foi você. Eu continuo no meu caminho sem me deixar impressionar por nenhuma outra forma de tratamento ou de maldade. eu vou me tornando crescentemente inalterável. E é assim que eu melhoro. Agora, a moral é circunstancial. A moral, por exemplo, de Moisés, dos Dez Mandamentos, era uma moral de 5 mil anos, 4 mil anos e pouco atrás, quase 5 mil anos atrás. Era um tempo de primitivismo absoluto. Mas ainda assim você encontra nas leis de Moisés direitos humanos, você encontra a proteção do pobre, o rico tinha que deixar os quadrantes da terra dele sem serem colhidos para que o pobre passasse e tivesse como estender a mão e levar comida para casa. Tinha um monte de providências para o atendimento daquele que tinha perdido a herança, tinha falido, tinha ficado doente e não tinha podido se manter. Mesmo na lei de Moisés havia esses provimentos humanitários. Mas, por outro lado, o filho desobediente, quanto mais, era um cara que poderia ser pendurado num madeiro vivo e as aves dos céus vinham beliscar-lhe os olhos. Era um negócio horroroso. Então, houve evoluções extraordinárias que os crentes, seletivamente, entendem. Ninguém pendura o seu filho num madeiro na porta de casa para esperar os corvos virem comer os olhos. Mas eles ficam advogando a lei de Moisés de maneira seletiva, apenas daquilo que os interessa, que lhes interessa. No entanto, a moral muda de geração em geração. Eu nasci numa geração que tratava as coisas de um determinado modo. Cresci numa outra que tratava de um outro modo. E fui introduzido já em muitas gerações. Eu e você temos tido o privilégio, eu já com quase 70 anos, de ter começado na educação do século XIX, no atraso do Amazonas do século XX, que vivia as impressões da Europa vitoriana, ainda, e cresci para viver no mundo do Elon Musk. 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 Para ela, a preservação da moral tem que ser aquela moral que Jesus não aceitou. É por isso que, cada vez mais, Jesus é menos aceito no meio cristão. Você vai a qualquer culto cristão, você vê que a ênfase toda é dada no Velho Testamento, que é um texto primitivo, primitivíssimo, antiquíssimo, que não tem vigência, que Jesus tirou a vigência dele. Jesus diz em Mateus 5, por exemplo, ouviste-se o que foi dito aos antigos, aí ele cita o mandamento de Moisés, e diz uma adversativa, eu, porém, vos digo. Aí ele contrapõe o ensino dele ao que Moisés tinha dito. E vai dizendo, Moisés diria, você pode fazer isso contra aquele que te tratou mal. Jesus diz, não faça jamais, não se vingue nunca, não, agora é perdão, é misericórdia, deixa ele andar com o que ele quiser andar, mas você não vai ficar escravo da doença dele, do atraso dele, do troglodismo dele, de nada disso. Você designa o caminho novo que você quer caminhar. Então, qual é o choque do Evangelho? É o choque entre a moral dos religiosos, que foi o que matou Jesus, ele foi morto pela moral religiosa. E Jesus ensinava a ética do reino de Deus. É por isso que ele diz aos seres mais religiosos que o mundo já produziu, que faz o cristão mais radical, mais fanático, do mundo se tornar ainda um devasso, perto de como eram aqueles fariseus dos dias de Jesus, que eram pessoas daquelas observiências completamente minuciosas e temáticas e ilustradas com pendura uma jujuba na tua roupa. Ele pendurava uma jujubinha na roupa dele. E se não pendurasse, Deus estava zangado com ele. Jesus troca isso tudo e diz, em verdade, em verdade, eu vos digo a esses caras que muitos pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Eles não têm a moral de vocês, mas eles têm uma ética humana superior à de vocês. Eles julgam menos que vocês, eles desejam menos mal que vocês, eles se sentem tão relativos que eles não botam ninguém no inferno. Eles são misericordiosos com outros porque eles sabem o significado de serem tratados com maldade, com desprezo e com outras coisas. Ou seja, a moral de vocês melhorou a ética deles na relação deles com a vida. Então, o ensino de Jesus é tudo. Menos moral, até quando você cita um texto que Jesus reafirma, por exemplo, do Velho Testamento como o do adultério, ele não está falando do adultério só porque um pinto entrou numa pepeca diferente. Ele está, sobretudo, falando do adultério e lá em Mateus 19, ele fala duas vezes em Mateus, uma no capítulo 5, outra no capítulo 19, ele está lidando com uma questão teológica dos dias dele entre dois rabinos, um rabino liberal chamado Hillel e um rabino mais conservador chamado Chamai. O Hillel dizia que você podia se divorciar porque o divórcio praticamente existia só em favor dos homens contra as mulheres, você poderia, como homem, se divorciar por qualquer motivo. Então, tem documentos arqueológicos que você tem hoje de documentos de divórcio daqueles dias. Quais eram os motivos? Assim, a unha dela é torta do lado direito, ela tem uma orelha que é um pouquinho maior do que a outra. Qualquer coisa. Por qualquer motivo. Achei a vagina muito estreita quando comi ontem à noite, não gostei, apertada demais, não aguenta o tamanho e o volume da minha introdução, ou não estava com um hálito legal por alguma circunstância, por qualquer motivo. Então, tinha gente que casava de manhã e se divorciava no dia seguinte ou dois dias depois porque era monogamia sucessiva. Como eles eram religiosos e hipócritas, eles não queriam dizer que tinham duas ou três mulheres. Então, eles trocavam de mulher de semana em semana e havia os rabinos que faziam esses repúdios e divórcios e recasamentos em escala industrial. Enquanto, por exemplo, prostitutas e pecadores tinham muito mais cuidado com quanto a mulher ficasse de quatro para quem pagasse porque ela só tinha como comer se ela fizesse aquilo, na maioria das vezes porque ela tinha sido casada e o marido a tinha repudiado. Uma mulher que tivesse sido casada nos dias de Jesus e tivesse sido repudiada pelo marido, ele continuava a vida dele. Ela não podia casar com mais ninguém porque ela era uma repudiada. Quem ficasse com ela era considerado adúltero por ter se juntado a uma adúltera porque para ela havia um status de adultério contínuo. Para o marido bastava-se a repudiar e se divorciar que ele estava zerado. Então, o que se juntasse a ela fazia um casal de adúlteros. A outra alternativa seria ela se prostituir e levar dinheiro para casa. Em geral, se tornavam também mães solos porque o homem nunca foi de levar filho para casa para um novo casamento. A terceira alternativa era a mendicância. Era ficar na esquina esmolando. Então, não sobrava muito. Quando Jesus disse que não era lícito se divorciar da mulher por qualquer motivo, ele estava aplicando uma lei de subsistência e sobrevivência social porque não tinha INSS, não tinha lei de pensão e manutenção de filhos, não tinha apoio à mulher recém-abandonada, sem meios de se manter nem de se sustentar. Não havia nenhuma das evoluções sociais e legais que as sociedades foram alcançando gradativamente que tasem proteção à mulher até chegarmos ao ponto em que o nível da mulher se equiparou ao do homem em todos os sentidos e do ponto de vista intelectual na nossa sociedade as mulheres até superaram os homens têm mais diplomas estão mais qualificadas estão mais preparadas infelizmente de acordo com o governo Bolsonaro só não tem condição de ganhar a mesma coisa porque tem a benção de ser mães e parece que isso não merece uma remuneração ou uma cobertura enquanto ela cumpre esses prazos e volta eficiente e eficazmente à sua tarefa mas como eu tinha dito há 10 minutos atrás por exemplo a nossa constituição no Brasil é muito melhor do que a lei de Moisés em todos os sentidos ela tem coberturas humanas e sociais e de direitos humanos que há 4.500 anos atrás Moisés não tinha a menor condição de imaginar nem aquela sociedade de prever porque ainda era a lei do mais forte o que aconteceu com o desenvolvimento da inteligência a inteligência substituiu o poder do braço e da força para o cérebro para o cérebro e o cérebro não reconhece gênero masculino ou feminino então as mulheres do passado eram louvadas pela sua sabedoria mas isso não lhes dava poder elas eram no máximo pessoas que um marido sensato consultava mas sem nenhuma obrigação de troca real com o passar de muitos séculos de evolução a gente chegou a esse ponto não sem retrocesso porque depois de termos alcançado avanços enormes nós acabamos de ter quatro anos de troglotidismo governamental de um ser que queria nos levar para o século 14 ou 15 para o medievalismo e para a idade das trevas terrível foi uma tentativa de retrocesso porque porque é um burro idiota insano que não se garante no cérebro na mente na inteligência na cultura no argumento no diálogo e quer impor na força é exército é a manifestação bruta é qualquer outra coisa desse tipo a inteligência é um perigo a ciência é um perigo a cultura é um perigo a educação é um devaneio toda a desconstrução que foi feita no nosso país para sermos nós próprios o exemplo decorre dessa não aceitação de que a força física já não tem mais nenhuma importância a não ser por uma diversão de MMA fora aí a diversão virou pura diversão acaba a gente beija uns aos outros ali eu treinei jiu-jitsu boa parte da minha vida sou amigo da maioria dos grandes lutadores todo mundo é amigo não tem essa história então deixou de ser força pela força é técnica e só acabou e é dinheiro é um negócio é só isso o resto é cabeça e quem se dá melhor até nessa área é quem tem melhor cabeça você vê que os lutadores mais longevos que acabam ficando mais ricos são os que sabem melhor fazer gestão dos negócios aplicar melhor o que ganham e tudo mais porque é inteligência aí quando chega nesse nível deixa de haver diferença entre homem e mulher porque ainda há aqueles que cada vez mais você veja que nesse governo o recrudescimento da brutalidade do feminicídio aconteceu de maneira bárbara aquisição de armas o que significa isso se não a a reinstalação da cultura da violência na nossa sociedade não é mais uma cultura de argumento de diálogo aonde o bom senso vence é alguma coisa que você impõe pelo medo pelo pânico e as pessoas se aquietam se arrustem ficam em silêncio porque tem medo do mal físico que você pode trazer ou fazer a eles então a lei antiga de toda a humanidade privilegiava o homem porque era o guerreiro era o caçador era o que saia para trazer a comida para casa era o que defendia a comunidade o clã o atribo nas guerras por isso eles tinham supremacia agora quando a gente chega numa época em que a força do braço passou a ser uma irrisoriedade passou a ser apenas instrumento de diversão de entretenimento vamos ver quem levanta um carro quem pega o maior peso serve para as olimpíadas no máximo mas não serve mais para uma entrevista de emprego e aí na entrevista de emprego é a cultura é o conhecimento é a habilidade esse tipo de diferenciação acabou quando essa diferenciação foi acabando entre o poder da força física e a exuberância cerebral e cultural houve também mudanças de gênero de importância de significado do que era um homem do que significava ser uma mulher tudo isso entrou em processo de relativização com o desenvolvimento da intelectualidade humana de modo que a partir da intelectualidade humana tudo muda sempre teve essa fluidez não é uma coisa moderna isso é totalmente por isso é que Cleópatra é um caso a parte da humanidade mas é um caso ah tá era uma coisa hoje é mais não hoje está em todo lugar veja quantas primeiras ministras veja quanta gente competente eventualmente tem mais gente competente para cobrir para cobrir o governo Lula que entre mulheres do que necessariamente entre homens a quantidade de preparação de mulheres para qualquer tarefa humana é incomparável e os homens ainda não se deram conta disso a maioria deles ainda acha que o poder deles tem a ver com potência sexual é o meu pênis que é gostoso demais ela não vai me deixar porque eu sou gostoso isso tudo ficou para trás tchau tchau tchau